Eu não sei se aqui, eu creio que vocês souberam de Michael Jackson ou Morgan, souberam? Souberam? Souberam, é claro que souberam. Foi o mundo que mais reuniu gente no planeta em todos os tempos. Todos os tempos. Nem Elvis Presley, nem John Lennon, nem Ayrton Senna, muito menos. Ninguém, no mundo, no planeta, reuniu tanta gente, foi tão unânimo, com expressão de amor e carinho, depois da morte, como o Michael Jackson. Então o velório dele foi um velório que entrou para a história. Eu não sei se existe alguém vivo no planeta que, morrendo, por hora, consiga produzir no mundo essas expressões de amor, de carinho, de afeto, de admiração que nós nos lutamos. Todavia, quando eu vi isso acontecer no planeta, e eu era um admirador de Michael Jackson, a minha adolescência foi tatuada por Michael Jackson. Quem tem mais de 40 como eu aí, curtiu Michael Jackson. Eu lembro que quando o thriller foi lançado, foi anunciado a semana inteira que ia ser lançado em um fantástico, em um domindão. O Brasil inteiro parou. Foi a maior audiência da televisão brasileira mundial de todos os tempos. Parou o Brasil para ver o thriller. Eu quase faltei à igreja naquela noite, eu lembro disso. Para ver o thriller. Não faltei porque eu não podia. Eu tinha compromisso lá, mas que deu vontade, deu vontade. Eu não peguei da mesma forma, fui para a igreja contrariada. Porque a gente era muito influenciado por Michael Jackson. O Michael Jackson foi uma febre internacional. Os últimos anos dele foi de decadência. Mas depois da morte, eu, nas minhas elucidações, fiquei fazendo uma análise, tentando tirar alguma lição para compartilhar, por onde eu passasse, sobre esse fenômeno que a morte de Michael Jackson produziu no planeta. O Irá que parou, gente. Não tinha guerra no Irá que os homens bombas pararam para ver o velório. No Irã, na Ásia, no polo morte, cientistas que estavam lá naquela pedra de gelo pararam para ver Michael Jackson. São cinco continentes envolvidos em torno de um televisor para ver o velório do Michael Jackson. No mundo inteiro, nós tínhamos declarações de amor, quase que dantescas, declarações de amor exageradas. Gente que sendo se apaixonada por Michael Jackson, gente que amava Michael Jackson. Você tem uma ideia da morte dele para cá? Foram vendidos quase dez milhões de CDs. Dez milhões! Nesse mês da morte dele. E ele que estava em dividado, em decadência, não vendia mais nada. Eu sentado no meu sofá e vendo aquele velório, e já tendo sido alcançado pela surpresa da morte dele, porque foi uma surpresa, e fiquei vendo as reportagens do mundo inteiro, por essas declarações de amores por Michael Jackson, eu fiquei pensando, engraçado, Enquanto ele estava vivo, as declarações de amores como estas não apareceram. Os últimos anos dele foram de decadência total. Os últimos quinze anos de Michael Jackson foram de vergonha, foram de solidão, foram de sugamento, todo mundo dizendo que foi abusado por ele para tirar dinheiro dele, um monte de sanguessuga que ele não tirou, que ele ganhou com o talento, com o trabalho dele. A mídia inteira chamando de bizarro, de esquisito, de doente, de monstro, o mundo inteiro acusando, ninguém comprando seus CDs, todos fazendo chacola no nome dele, todos humilhando, todos o abandonaram, todos! Michael Jackson é o tipo caso de um ser humano que nasceu, morreu, sem ter vivido. Ele é um exemplo crasso disso, nós vivemos na sociedade que, 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 testemunha isso com muita facilidade. Pessoas que nascem e morrem, sem ter vivido, passam pela vida sem conhecer vida. Para mim, Michael Jackson foi um exemplo desse. Mas não, pastor, Michael Jackson foi muito rico, Michael Jackson é um bilhão de dólares, que adianta ter um bilhão de dólares, se ele não pode ir no shopping comprar um tênis. Para que que se há um bilhão de dólares se eu não posso sentar na esquina comer um churrasquinho com meu filho, com a minha mulher? Gastar aonde aquele bilhão de dólares se ele podia sair de casa? Então, em função disso, ele não viveu, existiu, como disse o Renato, não tinha como gastar, e só podia tentar transformar a sua existência em vida, viver excentricamente. Nunca conseguiu ser, alguém que atraísse amigos para o Michael, mas atraiu bajuladores para o astro. Nasceu, morreu, sem ter vivido. E esse homem que viveu uma vida bizarra, uma vida solitária, uma vida de acusação, uma vida medíocre, uma vida bífia, uma vida só, depois da sua morte, consegue despertar no planeta inteiro declarações de amores, quase que inexplicáveis, pelo psicanálise, pela psicologia. Eu não conseguirei mais viver sem ele, não sei como será a minha vida sem ele, o mundo empobrece, com a morte do Michael Jackson. Eu fico vendo essa expressão de amor, quanto mais, mais uma expressão de amor, que só é manifestada depois da morte, portanto, uma manifestação de amor que não vale nada. Uma expressão de amor que não vale absolutamente nada, que não serve para nada, porque nenhuma dessas declarações de amor manifesta-se o mundo inteiro, o Michael Jackson pôde receber porque ele já estava morto. Morto. Eu fiquei pensando, caro amigo, e pretendo compartilhar com vocês nesses minutos poucos, o que acontece conosco, sociedade humana, que temos a tendência a expressar o nosso amor, por quem amamos, geralmente depois de nós. Por que que nós, sociedade humana, não amamos o Michael Jackson enquanto estava vivo? Por que não dissemos que o amavam? Se quantos estavam conosco? Por que que nós temos essa mania de vermos uma pessoa morrendo e vamos no velório dela e falar assim, olha aqui, era um bom marido, um bom vizinho, um bom pastor, um bom filho, um bom pai. E aí a gente morre, a gente que tem expressão no meio da sociedade, aí, de repente, eu vou, por esses dias, você vai lá em Betânia, prédio de educação religiosa, pastor Leil Barreto, não interessa mais do mundo. Rua, Doutor, Gustavo da Cunha, você pode passar aí o grande todinho no Brasil, toda rua tem nome, não tem? Só de fundo. Ninguém tem nome de rua vivo, ninguém dá nome à praia vivo, ninguém recebe homenagem enquanto vivo, a homenagem é sempre póstuma, póstuma. aí analisando aquela expressão de amor comovente, duas sensações de ver a mente, o ser humano, por pior que esteja a sociedade, ainda consegue amar. Há amor no coração dos homens. Todavia, uma segunda verdade, esse amor, ele não consegue ser expressado quando precisa ser expressado. porque ver um morto gerar uma expressão de amor coletiva no mundo inteiro é lindo, mas essa expressão de amor que o morto despreza ou desperta na sociedade é um amor que embora amor na sociedade não serve para melhorar a vida de ninguém, porque ela só é desperta depois que a pessoa morre. Que amor é esse? Que a morte consegue despertar e a vida não. Aí eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei, fiquei pensando, fiquei pensando, o que que a gente pode pensar sobre isso? O que que a gente pode, pode, pode pensar sobre isso? Aí Deus me deu um tema para essa mensagem. Fale sobre a sociedade dos amores póstumos. nós somos a sociedade dos amores póstumos. Somos a sociedade que amamos, mas que embora seja amor, esse amor não vale nada, porque o que nós vemos na prática é o que? Morte, ódio, solidão, depressão, vazio existencial. o que nós vemos na sociedade é medo. Garanto que a maioria de vocês estão sentados aqui, estão sentados aqui e em algum momento tem uma olhada no relógio e falam assim, poxa, que hora que vai que vai passar? Aqui está tarde. E por que que a gente está preocupado com o horário que está tarde, garante? Diga pra mim. Por que que a gente se preocupa com o horário que está tarde? Diga pra mim. Quem se é mesmo? Novela. Novela não. Assalto. Preocupação com o que? Assalto. Assalto. Qual é o sentimento que causa essa preocupação? Medo. E vocês estão lá de Rio Grande, imagina nós. No Rio de Janeiro. Chega as notícias do Rio de Janeiro aqui? Chega, chega. Pois é. Medo é o sentimento comum ao brasileiro e ao mundo inteiro. Medo por causa daquilo que o nosso próximo se tornou. Medo porque nós sabemos que para o próximo nós não somos o próximo a ser amado, somos o próximo a ser usado. E aí o sentimento que domina a humanidade é aquele. Agora, a morte desperta um amor que todo mundo inteiro que revela para mim, para você, o homem ainda tem amor no coração? Isso devia despertar em nós uma grande glória. Mas, talvez nós não temos glória porque o amor quando despertar em nós, embora em nós haja, é o amor que vem depois da morte, o amor depois da morte não vale nada. É um sentimento que não abençoa ninguém porque nós nos tornamos a sociedade nos amores postos. Quando eu via o enterro de Maipodeus, meu Deus, por que a gente não consegue amar antes de alguém morrer? Por que nós não podemos nos amar e nós estamos vivos? Por que ao invés de usar o outro, nós podemos abraçar o outro? Por que ao invés de não temer o outro, a gente não abençoa o outro? Por que nós não podemos viver uma sociedade marcada pelo amor e não pelo medo? O que está acontecendo com a sociedade que a gente vê costumeiramente agora? Pais jogarem filhos pela janela? Semerentes arrastarem crianças pelo carro? Pessoas ganharam um tiro na cabeça com o carro de um tênis? E aí nós vamos vivendo uma vida que não é vida, uma vida sem sentido, uma vida pobre, uma vida mesquinha, uma vida horrível e a gente vai sendo tomado por problemas psicosomáticos como por exemplo a depressão, depressão que a OMS diz que até 2020 61% da população terá. Você sabe o que é isso, gente? Saber que a população mundial, até 2020, 61% dos homens terão depressão, de cada 10 pessoas, mais de 6 terão depressão. E de posse da informação que tirando os problemas do coração, a depressão vai ser a doença que mais vai matar no século XXI, a gente diz, meu Deus, que tipo de vida a gente vai viver aqui mais uns tempos? Por que que o amor não batiza nossa vida? Porque nós somos a sociedade dos amores postos. Mas como a gente está no culto, a gente vai pregar a palavra tempos da vida, não posso só imprimir minha opinião sobre a sociedade dos amores postos, eu quero levá-los a 2 Timóteo, 2 Samuel, melhor, capítulo 18, a 2 Samuel, capítulo 18, quero ler o texto com você e falar sobre a sociedade dos amores postos baseado em uma experiência de Davi. Que fenômeno é esse que a morte consegue produzir, nem a vida não consegue? Eu vou tentar te explicar com essa experiência de Davi. 2 Samuel, capítulo 18, você já viu e amém? Amém? 2 Samuel 18, versículo 33. Eu fiz uma série de sermões sobre essa vida de Davi, mas eu quero fazer uma alusão a esse episódio da morte de Absalão e a reação de Davi após a morte de Absalão. Pelo que o rei, 2 Samuel 18, 33, pelo que o rei ficou muito comovido. E subindo a sala que estava por cima da porta pôs-se a chorar e andando dizia assim, meu filho Absalão, meu filho, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho Absalão, vou repetir, meu filho Absalão, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho Absalão. Davi está chorando a morte do seu filho. Como foi a morte de Absalão? Deixa eu só exemplo aqui para você mostrar para você entender o contexto onde está este texto. Davi diz a palavra que foi o homem segundo o coração de Deus, mas na Bíblia foi o homem que teve a família mais triste e fracassada da Bíblia. Deixa eu contar a história dessa morte para você. Davi tinha vários filhos porque ele teve sete esposas. Um deles se chamava Amirão, e uma das filhas dele se chamava Tamar. Tamar era muito bonita. Tão bonita que Amirão, seu irmão, olhava para ela e não via uma irmã, via uma mulher. E uma mulher pela qual ele sentia uma atração sexual tão doentinha, tão doentinha, que ele não se ponteve enquanto não possuísse a própria irmã. Ele ficou tão, a palavra é esta, tarado pela irmã, tão, 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 que ele adoeceu e na sua cabeça ficou formatada a ideia que eu não posso passar por essa terra sem ter a minha irmã por mulher. Todos tentaram dissuadir disso, mas ele estava doente na sua tarada, na sua sexualidade. Então ele disse, eu tenho uma ideia, ele fingiu-se de doente. Foi para o seu quarto, fingiu o estado febril, simulou uma febre e mandou que alguém chamasse Tamar, sua irmã, para cuidar dele. Tamar, muito gentil, correu atrás do irmão para tratar do irmão que estava com febre. Quando Tamar, sua irmã, entra no seu quarto, ele se levanta da cama, a joga na cama, a violenta, a estupra. E depois que estupra sua própria irmã, ele tem ânsia de fome, tem nojo da irmã e a volta para fora do quarto e quase que violentamente. Um irmão estuprando a irmã. Ambos filhos de Davi. Bom, quando Davi sabe que Aminon estuprou Tamar, vocês sabem o que Davi faz? Nada. Davi não faz nada. Davi não diz uma palavra. Davi não chama Aminon, não briga com Aminon, não disciplina Aminon, não chama Tamar, não consola Tamar. Davi não faz nada. Alguns poucos meses se passaram e um outro irmão de Aminon de Aminon de Aminon chamava de Salão. Irávão como irmão por ter estuprado a sua irmã querida e o principal e muito mais ainda com o silêncio do pai que não fez nada, que não disse nada, que não se pronunciou, permitiu que uma amargura, uma água, uma mágoa tomasse o seu coração e essa mágoa se transformou em ódio. Ódio por Aminon e ódio por Davi que nós do seu silêncio. e ele diz se meu pai não faz nada eu faria alguma coisa, eu vou vingar a minha irmã Tamar. E aí Aminon tem uma outra grande ideia, a Bissadão tem uma grande ideia, ele vai até o pai depois que alguns meses havia passado e fala assim, pai, eu vou encaçar com os meus amigos, eu queria que Aminon fosse comigo, queria que o senhor permitisse que o meu irmão fosse comigo. Davi, o pai ausente, pensa, puxa, eu acho que a ira no coração de Abissadão está passando, eu acho que ele está apacidando o seu coração, que bom, eles vão passear no campo, eles vão caçar, eles vão se dar bem, eles vão conseguir voltar a se falar de novo, então vai lá meu filho, vai passear com o seu irmão. Só que a Bissadão não tinha dito que a caça era o seu irmão do Aminon. no campo, no campo, a Bissadão mata o seu irmão Aminon em vingança ao estudo da sua irmã Aminon. Perceba comigo, Davi, o homem segundo o coração de Deus, agora tem uma filha estuprada, um filho estuprador, um filho assassino e um filho assassinado. Esse Abissadão mata violentamente o seu irmão. Uma filha estuprada, um filho estuprador, um filho assassinado, um filho assassino. Na casa do homem, isso é o coração de Deus. Quando a Bissadão mata o seu irmão Tamar em vingança, seu irmão Aminon em vingança Tamar, vocês sabem o que que então Davi faz? Davi não faz nada. Davi não fala nada. Davi não dá um pio. Davi não se mexe. Davi não faz nada. que o pai viesse para ele trocar uma ideia para quem sabe ele jogasse na cara de Davi que ele era um pai pifio, um pai falho, pai ausente. Mas Davi não faz nada. O que que a Bissadão faz? Ele foge para a casa de um avô. Pai de uma das esposas de Davi que não era principal e que tinha problema relacional com Davi. Quando Davi vê que Abissalão vai pra casa do avô Davi pensa, tá tudo lá no livro Bom, quem sabe Ele vai pra casa do vovô O vovô não consegue apaziguar a igreja desse menino É bom que ele vá pra casa do vovô Porque casa de vovô é melhor do que casa de papai Geralmente, né Então, vovô vai dar um jeitinho no meu filhinho E o meu filhinho vai ficar bem Só que o avô enche o coração de Abissalão Enquanto Davi, Abissalão Ajunta o exército e desce contra Davi Toma ele um banho E Davi foge pelos fundos pra não morrer Abissalão faz o levante Toma o trono de Davi E Davi foge pra não morrer Abissalão reina por um pouco tempo Davi consegue reorganizar o seu exército E volta de novo pra tomar o seu trono E consegue tornar o seu trono E Abissalão sobra o cavalo E foge do seu próprio pai E Davi não diz pro seu chefe de exército Olha, tragam-me Abissalão Mas não toquem nele Não toquem meu filho Tragam-me até aqui Tenho assuntos pra tratar com ele Abissalão então diz o texto Se viu no cavalo E foi cavalo, 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 cavalo Pessoas atrás dele pra capturá-lo Abissalão era muito cabeludo Seus cabelos esvoaçantes Quando ele passa embaixo de uma árvore O cabelo dele prende nos cargos Nas folhas E ele fica pendurado pelo cabelo E um cavalo passa embaixo dele Ele vai embora e fica pendurado Agarrado Pelo cabelo Com o pé fora do chão O chefe do exército de Davi Contraindo a ordem de Davi Tira sua espada E atravessa a espada No peito de Abissalão Davi, o homem segundo o coração de Deus Agora tem um filho estuprador Uma filha estuprada Um filho assassino Um filho assassinado E outro filho assassinado Quando chega a notícia De que o filho de Davi Abissalão Outro filho Foi assassinado Estava morto Davi, teu filho é morto Aí Davi raja dessa forma Abissalão, meu filho Abissalão, meu filho Abissalão Quem me deram morrer Eu cortiro Abissalão, meu filho Abissalão, Abissalão Quem me deram morrer por ti Isso é a expressão de amor oposta Davi está dizendo Quem me deram morrer por ti Abissalão, meu filho Abissalão Davi está dizendo Que queria morrer pelo filho No lugar do filho Mas ele não teve coragem De viver com o filho Eu quero morrer por ti Abissalão Quem me deram morrer por ti Abissalão queria que ele morresse por ti Abissalão queria que o pai Vivesse com o homem Isso é amor oposta Quando eu vi essa expressão de amor Póstuma sobre Michael Jeff É o que me vê a mente A sociedade dos amores póstumos Que na verdade é a síndrome do pai Davi Nós estamos doentes com a síndrome do pai Davi Nas minhas meditações Eu tentei responder a mim mesmo Para que passe o meu coração Que fenômeno é esse Que a morte consegue despertar E que a vida não consegue E para mim Esse fenômeno Que transforma a gente Em uma sociedade que ama Mas ama De forma póstuma De modo que rebelamos em nós A síndrome do pai Davi Que quer morrer por ele Mas não teve coragem de viver por ele O sentimento que gera isso em nós E gerou em Davi Esse choro Se chama culpa Sabe por que Davi está aqui chorando Salve o meu filho Salve o meu filho Salve o meu filho Me deram o meu potinho Culpa Sabe por que o mundo pagou Para chorar a morte da Michael Jackson Culpa Consciente ou inconsciente Culpa E eu digo do que? Primeiro Culpa Por não ter materializado o amor Não materializar o amor Nada mais é Do que reduzir o amor A um mero sentimento E amor não é só um sentimento Quanto é Que nós descobrimos Que estamos doentes Na área emocional Quanto é Que a gente percebe Que nós somos Cifrados A sociedade do propósito Quanto é Que nós descobrimos Que nós temos A síndrome do pai Davi Quando nós Reduzimos o amor A um mero sentimento E o amor Que é só um sentimento Não vale nada Querem ver? Suponha que eu ame o Renato Renato eu te amo 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 Sim, eu Daí O que esse amor está gerando Na vida dele? É o amor Que embora Tenha informado Ao objeto amado Que o amo Se esse amor Não se materializar Em gestos Atitudes Olhares Presentes Amizade Esse amor Não vale de nada É só sentimento Esse amor Ainda que Tendo sido Informado O objeto amado Continua sendo Agor platônico Agor platônico Aquele amor Que um sente Pelo outro Mas que o objeto amado Nunca saberá É aquele amor Que só está dentro Daquele que sente É como aquela pessoa Termina aqui Da mesma igreja Ele senta aqui E ela senta lá Do outro lado Mas ele morre De paixões por ela Quando ela chega Os olhos dele Se brinca Quando ela chega E ficou assim Tem tacade Ai Jesus Jesus tem poder Ela chega Aleluia Quando ela não vem O culto não presta O culto hoje não foi bom Mas ele nunca vai dizer Para ela Por quê? Eu não estaria Com meu cabelzinho Eu costumo dizer Eu tenho duas viagens Eu tenho três viagens Eu não estaria Mas vai lá Mas não O cara não tem coragem Ele ama Ama de fato Está aqui alguém que ama E lá está o objeto do amor Mas se o objeto do amor Não sabe o amor dele Ser amado ou não Não muda nada Ele a ama Aquele de lá A odeia E ela não sabe Nem do amor dele E nem do ódio daquele Que diferença tem o amor do ódio? Não é Sabe por quê? Porque não foi materializado Reduzimos o amor Ao estado Tão somente De sentimentos Quanto nós Dizemos amar E não materializamos Esse amor Vivemos o amor Que não presta pra nada E é por causa disso Que muitos casamentos Por exemplo Têm acabado Porque o marido Diz amar a mulher Mas não gosta A mulher Diz amar o marido Mas não materializa Esse sentimento A boca diz uma coisa Traz atitude Diz outra A vida diz outra É por isso que Filhos odeiam Pais hoje E pais não conseguem Amar filhos Porque o amor Não é materializado Reduzimos o amor Ao mesmo sentimento E amor Sentimento Não vale de nada Porque o objeto amado Não pode receber O fruto desse amor Agora Consigeremos Que o amor Pense comigo O amor é como Deus se define Amor É como Deus se define A Bíblia diz lá Em 1 João capítulo 4 Versículo 8 Aquele que não ama Não conhece a Deus Por quê? Porque Deus É amor Diga Deus É amor Deus é amor De outros Deus é amor Agora Que tipo de amor Deus é O mesmo capítulo Capítulo 4 No versículo 9 Nisto se manifestou A cor de Deus Para conosco Em que Deus Enviou seu Filho Um jeito Para o mundo Para que por ele Vivamos Deus é amor Tá? Mas no versículo Se vir está dizendo Nisto se manifestou A cor de Deus Que enviou Jesus Ou seja Deus é o amor Materializado Deus é o amor Que vai lendo o verbo Vai lendo o poema Deus é o amor Que faz bem Ao objeto amado Deus é amor Por isso que quem não ama Não conhece a Deus Agora veja o que faz interessante Quando a Bíblia diz Mais adiante Que por se multiplicar A iniquidade O que que esfriaria? O amor Esfriaria Quando a iniquidade Se desenvolver E se multiplicar A terra O amor Esfriaria Sabe do que que O evangelista está falando? Está falando que Ação de Deus No homem Seria reduzido E quando esse amor Fosse reduzido A mero sentimento Esse amor Embora amor Seria um amor Que não é mais Deus Esse amor Não faz bem Para ninguém Talvez você Agora tenha a resposta Por que que a gente vê O mal se proliferando Na terra Com tanta Com tanta efetividade Com tanta Ligereza Eu as vezes Sento para ver O jornal na minha casa E fico vendo Uma desgraça Atrás da luta Uma desgraça Atrás da luta Uma desgraça Atrás da luta E a gente fica surpreso Como é que nós Seus humanos Conseguimos Produzir tanta desgraça A gente diz Onde é que a gente Vai parar Meu Deus do céu Porque agora A gente não vai parar Segundo a Timóteo Capítulo 3 Diz que o homem Nos últimos tempos Seriam pedosos Porque os homens Seriam amantes De si mesmos Detratores Violentos Desobedientes A seus pais Mas amantes Dos delentes Do que amigos De Deus E a gente vê A sociedade Se desumanizando Essa sociedade Horrível De ser Que nós somos hoje Embora seja Uma sociedade Vimos agora Nessa semana Com a morte De Michael Dex Uma sociedade Que tem capacidade De mostrar Um amor mundial Esse amor Mundial O que um morto Produz Não consegue fazer bem A vida de vivo Nenhum E ver isso Na televisão mundial Em mim Causou expansas Querem saber E tirou o sono Porque amor De difunto Não vale nada Quando eu vi Esse texto aqui Deus me deu essa palavra Que o amor Transformado Ou reduzido Deformado Ao mero sentimento Não é amor de Deus Que embora amor Não faça bem pra ninguém Porque é amor Que não vale nada Porque é só sentimento Me veio a palavra De diário De teatro Que fala sobre fé Lembra aquela palavra De teatro Ele diz que A fé Sem as obras É o que? Morta Fé sem obra É fé de difunto Fé de difunto Não vale nada Eu posso fazer Creio eu Uma analogia Com o amor Amor Sem obras Não vale nada É amor de difunto De modo que Quando nós vemos A produção Uma linha Perversa Maldosa Impiantosa Da nossa sociedade Eu vejo Uma sociedade Que vive Amor de difunto Nós vivemos A morte E saber disso Deve fazer Com que nós Levantemos Nossas antenas E fiquemos ligados Porque a iniquidade Se aumenta E o amor esfria E quando o amor esfria A iniquidade aumenta E quando a iniquidade aumenta Nós nos desumanizamos E nós vemos Por exemplo O que a gente vê Acontecer na sociedade Você pega uma criancinha Com a filha do Renato A Sofia Coisa linda Que ela bochecha Que dá vontade de mover Que tão gostosa E linda que é Hoje Os homens Olham para uma criança Dessa E não vê um bebezinho Simpático Vê uma fonte De desejo sexual E estupra Uma criança Na cidade Vemos uma epidemia De pedofilia Maldita No mundo Vemos um homem Se transformando Em coisa Como eu digo Em quase todos Os meus sermões O processo De coisificação O próximo Não é mais O próximo A ser amado É o próximo A ser usado Valemos menos Do que o nosso carro Valemos menos Do que o nosso deles Usa o deles Nike Você corre O ritmo de vida Processo de coisificação E como eu digo Deus que não As pessoas E Deus que não As coisas As pessoas Para serem amadas E as coisas Para serem usadas Hoje nós amamos As coisas E usamos as pessoas Quer dizer uma coisa Triste Que vai escandalizar Um bom de vocês Mas eu adoro Ver crente escandalizado Que a gente Faz mais pensado Por isso Você sai daqui Frio Não quer ir para o restaurante Quer chegar em casa Quer comer alguma coisa E não tem nada Você tem aquela grande ideia Vamos pedir uma pizza Não tem negócio Não tem isso aqui Tem, tem Como é que é o processo Você pega o telefone E liga para lá Não liga para lá Para a pizzaria Alô É daí? É daqui Posso fazer um pedido? Pode Que é uma portuguesa E calabresa Até meia hora Eu estou aí A pizza Meia horinha Chega lá O motoboy E entrega a pizza Você pega a pizza E faz o que? Come Sim ou não? É Por exemplo O camarada Que quer fazer sexo Ele vem para a igreja Mas é safado Sem memória Ele não quer dormir sozinho Ele quer ter uma relação sexual Depois do culto Depois da luz Depois não sei o que Ele chega em casa E processa mesmo Ele pega o telefone E liga para lá Só que leva a pizzaria Para outro lugar E ele fala É daí? É aqui É daqui Quero uma loura De 1,80m Com cinturinha tal Com a delas verdes Ou então quero um moreno Alto, bonito, sensual Quero um luno E tal Ah tem aí Então onde é o endereço? É aqui Então é o endereço Da meia hora A mulher O homem bate na porta E ele Qual o verbo? A gente come A pessoa E eu pego no mal Escandalizou? Escandalizou? Olha o verbo É o mesmo Comer Um ser humano Reduzido Ao mesmo patamar Que o apete Sacia nossa forma Na montanha E a gente joga o resto Do amor O que é isso? Se não o processo De coisificação Humana O que é isso? Se não é A redução Do estado Do ser humano Criado A semelhança Em imagem de Deus Ao estado De uma coisa Como alguém Pode usar O ser humano Semelhante a si Se não Reduzir o amor Ao estado De sentimento Tão somente Aqui vou A palavra Para você Que eu acho Certo Quando a gente Não materializa Esse amor A gente está Pregando A mensagem De um Deus Pequeno Fraco Medico Porque Deus Nos amou E nos amou De tal forma Que Ele não conseguiu Ficar sem fazer nada A Bíblia de João 3,16 Você conhece Deus amou De tal maneira Que o quê? Deu o seu filho Unigente Para que todo aquele Que nele crê o quê? Não perde Agora responda para si Você ama alguém Na tua vida? Alguém que ama Alguém na vida? Não te amou bem Alguém Todos nós amamos Qual foi a última vez Que você disse para ele Que? Quanto tua esposa Sabe que você o ama? Quanto teu marido Sabe que você o ama? Quanto seu filho Sabe que você o ama? Quanto seu pai Sabe que você o ama? Hoje nós falamos Tão pouco isso E materializamos Tão pouco isso Que de vez em quando Um amado Pergunta para o outro Você me ama E a resposta Geralmente qual é? Claro que eu te amo Você sabe que eu te amo Nessa altura do sermão Já tem uma mulher Catucano Marido Antigo Marido Olha Fala Jeová Tá Talvez você foi empregada No estado Você acha que foi No que? Alguém Ela vai Desce a borracha Jeová Isso aí Jeová Pois é Quando uma pergunta Diz assim Você me ama É porque ela tem dúvida E se não tem dúvida Ela está dizendo Pô, quanto tempo Você não materializa Materializa isso Meu irmão Quanto tempo Você não transforma Isso em conduta Quanto tempo Você não transforma Isso em gesto Quanto tempo Você não transforma Esse amor em rosas Em jantar Quanto tempo Você não verbaliza Isso Quando é que a gente Vai amar os nossos amados Quando morrer Quando é que a gente Vai dizer pro nosso moleque Moleque, você é o meu herói Quando é que a gente Vai dizer que tem orgulho dele Quando é que a gente Vai dizer pro nosso pastor Pro nosso vizinho Pro nosso cachorro Sim, cachorro também É a criação de Deus Quantas vezes Olha que coisa séria Que eu vou dizer pra você A gente vai pro trabalho Briga com o chefe Briga com o empregado A gente pega o ônibus Aí tu chega no trabalho O patrão já A esposa tem dormindo De calça comprida Tá querendo te contar E ele diz Conta em você Quando você vai almoçar A marmita tá queimada E você volta pra casa O ônibus quebra E você chega em casa Pichar a curta A tua casa Quando você chega em casa A mulher diz Olha a caixa A torneira da pia Tá quebrada Tudo mundo te cobrando Aí quando você entra em casa Tem um cachorrão Pra lá aqui em cima Aí tu dá um bico No cachorro Sabe lá O cachorro No dia foi A única expressão De alegria que você teve No dia foi do cachorro E tu deu um bico nele E você acha que a vida Não te devolve isso Nós ficamos Pedindo pra Deus Nos abençoar E Deus Pergunta pra nós Já tem um só pra quê Se o que traz sentido Pra vida É o amor E você não Quando eu vejo Abissalão morto E Davi dizendo Abissalão meu filho Abissalão meu filho Eu queria morrer por você Se Abissalão pudesse ouvir Esse seu porcaria de pai Morrer por mim Se eu quero Por que que não viveu comigo Nas tuas lágrimas Vezes que tu me amas Por que que não sorriu Enquanto eu tava vivo E eu não sei Se você sabe Mas você vai morrer Tomara que eu seja hoje Mas pode ser também Qual foi a última vez Que você disse Que ama quem você ama Não é quem você odeia E eu falei Se sua mãe E você não vê Você vai se culpar O resto da sua vida E você adoece Que você encaixa A possibilidade de cura Que você morre E parte com ela E o processo É mais ou menos Esse aqui Quer ver uma coisa Vem cá Não Fica em pé aqui Aprenda porque Deus deve estar falando Com você nessa noite O Renato é meu pai Ele me fez muito mal Abusou de mim Não me amou Foi como o pai De Bairro Codietos Por exemplo E ele odiava o pai Mas toda vez que falava Do ódio e da decepção Pelo pai chorava Por quê? É porque o pai Tem uma dívida de amor De proteção De afeto De solidariedade E quando o pai Não faz isso O pai se torna Deventor do filho E o filho Por causa da dívida do pai Pensa que odeia o pai Esse ódio e sentimento Mas lá no céu Lá da alma Ele ama o pai O que ele queria Era um abraço Era um respeito Era um carinho Era a presença De modo que é criado Um ódio no coração dele Isso aqui é meu ódio Tá vendo? Ódio Eu odeio meu pai Quando meu pai é vivo O meu ódio Encontra lugar e abriga O meu ódio O meu ódio Toda vez que o dirige Em direção a ele Tem um lugar Onde ficar Olha o meu vídeo Eu odeio meu pai Tá lá Meu ódio Encontra Guarida Agora Quando meu pai morre Morreu meu pai Meu pai não tá ali O ódio não tá em mim Só de quando O pai não tá ali Eu vou odiar Meu ódio Não encontra Margem de pauta Meu ódio Não tem mais um objeto Meu ódio Meu ódio vai sumindo 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 E quando ele some O amor é mal O sentimento original Vem à tona Quando esse sentimento original Vem à tona É que o sujeito vai descobrir O quanto amava o pai Só que o pai não existe mais E o que vai sobrar A culpa De não ter amado Enquanto pode amar Quando Essa culpa Vem à tona Pode sentar Obrigado Quando essa culpa Vem à tona Essa culpa Se torna O teu satã E não há mais Como se segurar Então deixa eu falar Pra você aqui Nessa noite Tem gente aqui Porque se não tivesse Deus não me daria Essa palavra Não era essa palavra Que eu ia pregar hoje Que tem sentimentos Ou relações Corrubidas Com gente que ama Por causa de uma traição Por causa de uma atitude Por causa de uma ausência Gente que você ama Quem sabe Por 20 anos 30 anos A criança E a ditã Comigo Me desconcentra Gente com quem Você tem relação De 20 E 30 anos Mas ele falhou Uma vez Um dia Ele te traiu E por causa Daquele Fenômeno Histórico O cronológico Você o risco Conta a sua história Se ele jogou Uma história De 30 anos No risco Por causa Ele tinha um feio Cronológico Ele te traiu Ele te machucou E você o prendeu Fora do seu coração Por causa De uma atitude Decepção Amargura Ele foi fiel Por 30 anos Por 10 anos Por 5 Por 15 anos Mas é uma vez E você o risco Na sua história Ele não faz mais parte De você Mas você Se tiver coragem Vai admitir Sente falta Sente saudade Sente saudade dela Sente falta Do tempo Em que você Se abraçava Em que você sentava Em que você jantava Em que você se amava Em que o amor Era materializado Mas por causa De uma traição Por causa De uma fofoca Por causa Será de um sentimento Menor do que o amor Que você sentiu A vida inteira Você se afastar Deus está falando Nessa noite Olha Amor se tornará Uma coisa Tão rara Na humanidade Que quem ainda Sente amor Deveria dar glória A Deus E não deveria Perguntei De jeito Não Porque vai ser Raro Com a água Daqui a alguns anos Deixa eu dizer Uma coisa Para você Tem amor No teu coração Então ama No nome de Jesus Dá uma catucada No meu corpo Está do seu lado Para mim Diz assim Mão Trata de amar Que eu gostei De não ter materializado Para o amor Síndrome do pai Davi Davi Nunca mais Veria o seu filho Davi Nunca mais Beijaria seu filho Davi Nunca mais Jundaria a bola Com seu filho Davi Nunca mais Estaria na formatura Do seu filho Davi Nunca mais Poderia nem Ficar em silêncio Com os pecados Dos filhos Por causa Dos pecados De Davi Deus disse Nunca mais Haverá paz Na sua casa Nunca mais A espada Se afastará De ti O homem Segundo o coração De Deus Com a família Desgraçada Ensinando a mim A você Que mesmo Que nós sejamos De Deus Nós podemos Viver uma vida Fracassada Podemos Podemos Morrer Na certeza Do céu Mas viver Sem alegria Na terra Porque não Amor Daí Vem a segunda Culpa Culpa Por não ter Materializado o amor Segundo Culpa Por ter Dispensado Vida É Por ter Dispensado Comigo Abissalão Meu filho Abissalão Que me deram Morrer por ti Pua Podia ter vivido Por ele Mas não me ver Para não Poder viver Mais Irmãos Eu preguei Do meu passado Na igreja Retrasado E disse lá Do público Da minha igreja Mil e vintas Pessoas sentadas Mais umas mil Em pé Me ouviram Gente Eu queria muito Poder acreditar Em Kardec Queria muito Queria muito Poder acreditar Nas religiões Ocidentais Que dizem Que é a reencarnação Da realidade E olha que eu já mergulhei Na reencarnação Comi Um livro Que fala sobre isso Estudei Estudei nove meses Com a igreja Não estou criticando É fé Queria muito Crer Que eu Enfracassando Nessa vida Ia ter uma outra Chance Numa outra Isso é muito Reconfortável Se aquela mulher Não existisse Eu não conheceria Esse amor De homem Para mulher Sabe por que Eu conheço O amor De pai Porque Deus Colocou Tamar E Thaís No nosso caminho Então Ela me ensinou A amar Minhas filhas Me ensinaram A amar Sabe por que Eu conheço Essa porra de Pastor Porque existiam Vendes Que me seguem Elas Me ensinaram A amar O objeto Do meu amor É que faz A minha vida Valer a pena Agora Quando o objeto Do amor Nos decepciona Nós o riscamos Na nossa história E não valorizamos O fato De Ele Dela Nos ter ensinado O que é amar Quem não Não conhece A Deus Deixa eu falar Uma coisa Para você Eu tenho encontrado Com uma multidão De gente Nesse país Afora Nesse mundo Afora Que estão aqui Na porta do céu Como passarinhos Como vocês enriqueciam A vida afora Abrindo mão de amar Sendo a sociedade Que viveu Espóstolos Sendo a sociedade Que tem a síndrome Do pai da vida E quem tem síndrome Do pai da vida Vai viver Uma vida Que quando chegar No final Vai olhar para trás O que vai sobrar É nostalgia Porque vai perceber Que jogou vida Afora Durante muito tempo Perguntei Para você Pensar na cama Uma semana Tem 168 horas Quantas horas Nessa semana Você viveu De fato De verdade E quantas horas Você jogou fora Com queixiúculas Com bobagem Com discussões Com sentimentos pequenos Estava saindo Em viagem Não sei se fui Para Goiânia Agora cada dia Eu estou no estado Pregando Aí Taís Minha filha menor Me pediu Para ir a um lugar E eu não estava Em casa Nem a mãe dela Eu saí cedo A mãe Estava dormindo Eu ia pegar o voo De maricada Quase 7 horas Da manhã 6 horas Aí eu fui dar Um beijo na Taís Aí Taís Me pediu para ir Para ir a um lugar Eu falei Não filho Papai Ele vai ter em casa Não tem que ir Busque Se acontecer alguma coisa Quem vai te pegar lá Aí eu fui dar um beijo Nela Ela deu um beijo Aquele beijo Como ele estava Aí virou Para o outro lado Falei Taís Vai dar um beijo Direito do papai Não Já dei Pai Pode ir E eu Mais criança Do que ela Fiquei com raia Então fui embora também 10 pós Vambora Idiota né A criança Agir assim Está normal Mas um pai Agir assim É pior da criança Aí eu entrei no carro Com o motorista da igreja Estava lá embaixo O Jorge Que me leva para o aeroporto Quando chegou Na porta do condomínio Aí eu falo assim Meu Deus Estou sendo ligado Que a minha filha Vou andar de avião E a avião está caindo Toda hora Para lá E se meu avião Estiver caindo E eu lembrar Que eu não bebi Minha filha direito Não Jorge volta Esqueceu uma coisa Mas esqueci Aí voltei Subi Peguei a Thaís Agarrei a Thaís Beguei a Thaís Cheirei a Thaís Apertei a Thaís Bilisquei a Thaís Disse eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Mesmo que você está Com a vida de mim Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Aí ela me abraçou Me abraçou Me beijou Eu te amo Eu te amo Eu te amo Que ela é calhosa Pra caramba E a gente chorou A gente se beijou A gente se abraçou Eu fui embora Eu morri em paz Amém É o amor Que faz a vida Trabalhar pelo amor Deus te deu a graça De amar pessoas Ame essas pessoas Porque se você amar Com o amor de Deus Que materializa esse amor Deus não vai deixar Faltar vida na tua vida Você vai viver Todo dia da tua vida Cheio de vida Vai viver muitos anos de vida Muita vida em cada ano Porque eu tenho visto Muita gente viver Muitos anos de vida Mas cada ano Sem vida O que faz a vida Valer a pena É o amor Termino Culpa Por ter dispensado a vida Terceiro Culpa Por saber Que o amor Não é vivido E a vida dispensada Nunca mais Serão desgatados Nunca mais O amor Não é vivido Trava-se de uma perda Que nunca mais Poderá ser reparado São perdas Irreparáveis Irreparáveis Portanto Como diz Augusto Cury Em um de seus livros Se você foi vítima Deus está dizendo Deus está dizendo para você Toma tua história Da mão Daqui para frente Seja o autor dela O agente dela O escritor dela Autor e escritor Da minha história Amando Está aqui hoje Deus mandou essa palavra Para você Chega em casa Eu quero o telefone Liga para a mãe Que está longe Mãe eu amo você Ah não pastor Se eu falar isso Minha mãe vai dar uma patada O problema é dela Amo você a ela Teu amor vai ser uma semente Essa palavra Eu te amo Essas palavras Podem mudar o uso De uma história Muda o uso De uma história Porque a gente Pode o que planta E não pode O que não planta Pastor Parece que eu Me sigo a perder Eu nasci para ser um miserável Eu nasci para sofrer Não meu irmão Você é filho de Deus Deus não bota filho No mundo para perder Amém Se você é filho de Deus Você não é filho de Deus Aquele irmão Eu sou filho de Deus Diga eu sou filho de Deus Diga uma vez mais Eu sou filho de Deus Se você é filho de Deus Deus botou você No mundo para vencer Para viver uma vida Que vale a pena ser vivida Mas eu não consigo Veja a tua relação de amor Amém Veja a tua relação de amor Veja o quanto você amou Porque se não amar Nós somos como objeto Do amor da sociedade Dos amores próximos Michael Jackson Nasceu Morreu Se intervir Somos como uma sociedade Que ama o Michael Jackson Que ama Mas o amor Como vale o dar Se éramos vítima Da síndrome Do pai Davi Que amou o filho Tarde demais O resto da vida dele Foi culpa Solidão E tristeza Mãe, tá ligado Com seu filho Dá um abraço Que amou o filho Dessa noite Desde que o amor Fale mais alto Do que a decepção Desde que o amor Fale mais alto Do que a mágoa Desde que o amor Fale mais alto Do que a amargura Do que o rancor Porque você é alguém Que quem sabe Ama Aqui o odeio Só que se morrer Olha O ódio Não encontra mais pouso O amor vai Renascer E o que vai sobrar é culpa Não espera morrer O tempo De amar É hoje Como a palavra de Deus Voltava a ser vida Deus trouxe gente aqui Para a missão Quem quer viver Uma vida que vale A pena ser vivida Tem que começar a viver Suas relações de amor Porque é o amor Que faz a vida Válida pela vida Ainda que eu falasse A língua dos anjos E dos homens E não tivesse amor Não tivesse amor Ainda que eu distribuísse Todos os meus bens Para os tempos pobres Se eu não tivesse amor É certo Se tornaria pobre Sem causa Falar a língua Dos homens Dos anjos A ser especialista Em comunicação Ser homem Ponte Que consegue Unir céu e terra Homens e homens Especialista Em comunicação Distribuir Os bens Dos povos E ser o mal Filho Tudo que o mundo Pode conhecer Ainda que eu entregasse O meu corpo Para ser queimado Me tornasse Igual o mate Da história Se eu não for Por amor Morreu a tona Porque ele Que está dizendo Que não importa O que você fez Não o que você sabe O que importa O quanto você amou Portanto eu creio Que essa noite Pode ser a noite Da tua cura Essa pode ser a noite Da tua restauração Essa pode ser a noite Divisora Da tua história Porque você está Correndo atrás Da felicidade Há anos Em tantos cantos Entrando e saindo De igreja Achando que a igreja Que vai fazer É um milagre Achando que é Deus Que vai fazer um milagre Deus não faz Por nós O que a gente pode fazer E o milagre Está na capacidade De tornar a amar Eu queria orar Com você Agora eu queria Que eu tomasse Tomasse lugar Nós já estamos Encerrando Vou passar a palavra Para o Renato Já já Mas se Deus Dê essa palavra Irmão O que Deus Está fazendo aqui Nessa noite Através de mim E dessa palavra É amando você E materializando seu amor Sabe como eu vejo Essa palavra Deus dando Uma tremenda Declaração Que é uma Para bom de vocês Porque nós Evangelhos Não temos A coragem De falar disso Vivemos muitas vezes Uma mentira Muito grande Falamos de amor Falamos de fogo De ódio De poder De autoridade Dizemos na coletividade Que vivemos a vida Só vitória Só vitória Só vitória E não é só vitória Mentira Temos um monte De derrota na vida Pregamos o Evangelho Muitas vezes errado Salve 23,1 Salve Recita comigo O Senhor É o meu pastor Nada me faltará Quem acredita Eu acredito Pois é O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Está faltando alguma coisa Na sua vida Está faltando Tem carência Alguma área Na sua vida Tem Tem Agora a gente Não tem espaço Para ser fraco Na igreja A igreja A gente tem que dizer Que está tudo bem A gente muitas vezes Vem aqui na igreja Só vê um judão Aqui dizendo Que está em vitória Dizendo que Está vencendo Que está a glória Que está na glória Aí enquanto Tem que ser muito De vitória dele Você aí se sente Pior ainda Porque se você está vendo Deus abençoa todo mundo Só abençoa a mim Às vezes os piores Homens estão aqui sim Escutam-me te falar Quantas vezes Eu entrei no culto Da minha igreja Querendo não estar ali Batei duas portas Atrás No culto O culto O culto O grande Eu estava aqui Atrás da parede Que antecede o culto Eu estava ali Arrasado Triste Ferido Traído Maguado Desanimado Querendo estar sentado Lá no último dom Pedindo a Deus Para que alguém Ficasse de pé aqui E ministrasse o meu coração Entristecido Mas como pastor A gente não tem esse privilégio Eu não posso sentar E pedir que alguém Ministre o meu coração Eu tenho que entrar Ficar em pé E ministrar Bem honrado E ministrar Quantas vezes Eu aqui atrás Pedindo o Senhor Fortalece o meu espírito Me dá força Me capacita Ali atrás Pedindo Para não estar ali Se pudesse Mas a função Não me pedia Mas quando eu abria Aquela porta Eu entrava E ia para o culto Aleluia Glória a Deus Deus está nesse lugar Que esse culto A ser uma bênção E o culto Era uma bênção Acabava o culto Eu voltava lá para trás Falar Deus O céu é uma farsa Aquela alegria Que eu tenho lá dentro Não é verdadeira Um dia Deus falou comigo Sabe por que você Só tem alegria no culto Na igreja dele? Porque você acha Que eu sou Deus Domingo tão somente Você acha que eu sou Só Deus Na igreja Na coletividade E eu não me relaciono Com aquele ser que você é Quando eu tenho um monte De gente olhando para você Eu me relaciono Com aquele ser que você é Quando eu tenho ninguém Olhando para você O Deus que a gente adora Não é Deus de domingo Ele é Deus de segunda De terça De quarta De quinta De sexta De sábado Naquele dia eu entendi Deus Eu não quero só Deus de domingo Eu quero Deus que você é Segunda-feira de manhã Eu quero Deus Da terça-feira à tarde Da quarta-feira à noite Eu quero Deus E a alegria do Senhor Que a nossa força Todo dia Mas Deus está falando Eu não posso Abençoar mentirosos Eu não posso Abençoar farsantes Hoje a gente procura Viver a vida mais simples Mais honesta Que a gente possa viver Porque eu aprendi Que saúde É aproximar O homem público O mais próximo possível Do homem Individual Aproximar o neil que eu sou Quando não tem ninguém me olhando O mais próximo possível Daquele neil que eu sou Na cabeça de vocês E na cabeça de vocês Os outros Nós somos sempre maiores Menores Do que vocês possam imaginar Os outros Sempre nos veem Maiores do que nós somos E nós aceitamos Essa orgulha Eu sou um grande pastor E eu não peço a ficar Sem Jesus Eu sou só um jumentinho E a oração do neil Não é mais poderosa Que a sua E Deus não me ama Mais do que você Porque Deus não tem Filhos prediletos Diante de Deus Nós somos todos iguais Mas então Por que pastor Tem gente que é Estão abençoada Na igreja E gente parece que Das quais Deus se afastou Por causa da postura Diante de Deus Você quer viver Uma vida mentira Impressionando homens Ele vai dizer Já recebeste O teu galardão Agora você quer ser sincero Dizer pai Eu preciso de cura Eu preciso amar Quem eu amo Eu preciso Aterrizar com amor Eu estou errado E a vida está fugindo de mim Precisa ter coragem Porque muitas vezes Declarar isso É ver algumas pessoas Se afastando de você Porque elas querem O super homem O que você é E super homens não existem Então Deus Mandou essa barba Para dizer para você Filho Você tem buscado cura Equilíbrio Vida Paz Em tantos lugares Não tem conseguido Um lugar nenhum Deus está mandando você Reveja seu amor Porque você faz parte Da sociedade Dos amores postos Tem a síndrome Do pai Davi E a síndrome do pai Davi Nos impede de amar Enquanto estamos vivos Você só tem Essa vida Para ser feliz E o que conta no final Não é o quanto a gente fez O quanto a gente sabe É o quanto a gente amou Essa palavra foi para você Amém Deixa eu ficar em breve Pastor Essa palavra foi para mim Eu sou um primário De louvar Com tanta liberdade Te louvo E muito mais Com essa palavra Que também Estrastes ao nosso coração A Deus Somos parte De uma sociedade Que ama Com a mão de fundo Somos parte De uma sociedade Marcada Por limita idade Cujo agosto Esbria Cada manhã Somos parte De uma sociedade Que nasce Nome Somos parte De uma sociedade Que não vive Uma vida Que vale a pena Ser vivida Somos uma sociedade Que tem a síndrome Do pai Davi Portanto Deus A luz da tua palavra Nós estamos Aqui no altar Aqui na frente Nesta noite Dizendo Pai Ajuda-nos A materializar O nosso amor Ajuda-nos A Deus A não reduzir O amor Ao belo sentimento Um sentimento Que não vale a nada Mas nós queremos Amar Mostrar isso Com a nossa vida Com a nossa atitude Com a nossa voz Com o nosso gesto Com o nosso carinho Com o nosso afeto Com a nossa presença A Deus De novo Porque eu sei Que nessa noite Famílias estão sendo Restauradas No nome de Jesus Maridos Estão se convertendo A mulher E mulheres Ao marido Sabemos Que está acontecendo A conversão Do pai ao filho Do filho ao pai Sabemos Que famílias Estão sendo curadas Que João Marrafaz Vale de curar A Deus Cura o amor Dessa família Cura o amor Do pai Da mãe Da esposa Dos filhos Cura o Deus Dessa história Restaura Amizades Quebradas Restaura As histórias Interrompidas Pela abaturas Pela mágoa Pela decepção Que o amor Do Senhor Seja o nosso Remédio Nessa noite Ó Deus Que viva Vidas Serem ressuscitadas Neste lugar Que viva Se encontre Em novo sentido Que esta noite A luz Dessa palavra Que amores Sejam ressuscitados Que esta noite Seja uma noite De milagre No nome de Jesus Ó Deus Opera o milagre No coração Opera o milagre Na alma Opera o milagre No empenho Faz a obra Que ninguém Pode fazer Se não só Com o Senhor Mas a sua palavra Diz que Tu és o amor E o amor No Senhor Se manifesta Em Jesus Manifesta O teu amor Na nossa vida Nesta noite Que esta palavra Seja uma semente Que frutifica Sempre um No nome de Jesus Nós oramos Que nós abençoamos A cada homem Aqui em seu lugar Cada mulher Cada pai Cada filho Cada irmão Cada amigo Cada filho Teu aqui nesse lugar E declaramos A tua bênção Sobre cada um deles Que as nossas vidas Não sejam mais As mesmas A partir de hoje Que o amor Seja a marca Da nossa história Que o amor Do Senhor Seja a luz Que o vive Nosso caminho Que a nossa família Esteja debaixo Da tua mão amorosa Guarda-nos Proteja-nos E despeça-nos Da tua paz E abençoe-nos Nessa parada E ajude-nos a reter Porque nós oramos Nós nos protejamos Bênção e cura Nessa noite E nos fazemos Autoridade No nome da Sobre todo o mundo No nome de Jesus Nosso amado Que vire e reina para sempre Amém E adeus A tal De vez A tua bênção A tua bênção A tua bênção Obrigado.